No mundo político nós temos os dois lados da medalha. Temos pessoas que comunicam muito bem nos novos canais e com os públicos com quem agora tem que interagir, sejam mais novos ou mais velhos, mas depois temos aqueles que estão completamente às cegas e que, como tu dizes, ainda por cima têm poder de legislação. Portanto, o que é que nós podemos fazer do nosso lado? Acho que é mais tentar reforçar um bocadinho aqueles políticos ou aqueles legisladores que, de facto, fazem um esforço para comunicar e para ter uma comunicação mais bidirecional e chamar a atenção os restantes que estão, de certa forma, ali no seu poleiro, consideram-se se calhar um bocadinho separados da sociedade, ou pelo menos é isso que aparentam online e chamá-los a atenção, a dizer-lhes, olha, eu estou aqui, estou a ver-te, eu votei em não, mas eu participo na democracia, eu participo na sociedade, o que tu estás a fazer não faz sentido nenhum. Quando foi do artigo 13, o caso que se tornou mais paradigmático para isso foi o António Marinho e Pinto, que ainda por cima não só tinha um blog que usa mal, como que está a cometer algumas das penalidades que ele próprio acha que são indecentes. Eu concordo, roubar conteúdo é indocente. Mas quando um legislador ou alguém com poder de conselho de legislação comete as mesmas gafes que repreende, estamos um bocado em maus lençóis. Tentar falar com eles é uma possibilidade que nem sempre vai muito longe, mas que tem que ser feita. O que não se falou muito foi que, tirando o António Marinho e Pinto, havia outros membros do Parlamento Europeu que de facto estavam a participar no Twitter, estavam de facto a conversar com as pessoas e a dizer, não, atenção, eu sou contra e estão aqui as sugestões que eu coloquei para melhorar o artigo 13 ou para resolver os problemas do artigo 11. Só que não tiveram a mesma exposição. Temos que encontrar ferramentas ou formas deles terem alguma dessa exposição e se calhar reforçar mais o que eles estão a fazer de bom. Mas claro, as coisas que correm mal são as que viajam mais depressa.